Estamos gravando? Estamos, né? Salve, salve, rapaziada! Eu aqui de novo, viu? Aqui, ó, tem um radar vindo no sentido contrário, não tem placa de sinalização nenhuma, né? Aí meu amigo Bruno, Bruno lá de Palmeiras dos Índios, eu conversando com ele ele disse que esse radar só multa ainda E por que os caras estão passando tudo devagar, Bruno? Já se ligou aqui, ó? Olha aqui, ó, a marca no chão aqui, ó Dá pra ver? Quem se confia do jeito que nós temos um governo do Estado de Alagoceiro, hein? Que gosta de... de fazer as coisas certinhas, de tratar bem o... o... o trabalhador, né? Você vê aí, tudo fechado, não vou nem falar nesse assunto, que não é o motociclismo É, rapaziada? Se tá chegando agora de paraquedas no canal, se inscreva aí, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio Aí, não sei como é que tá a imagem, que choveu bastante Tô usando a ideia aqui do meu amigo Yoshi 10 Lá do Rio Grande do Norte O Yoshi 10 deu a ideia de colocar é... um pedacinho de papel higiênico dentro da case porque a GoPro, ela gosta de embaçar quando ela pega um tempo chuvoso frio e úmido, do jeito que tá aqui e... tô fazendo os testes já tá aprovado, viu, Yoshi? É... Um abração pro meu amigo HD Motovolb o cara monetizou o canal, meu irmão que bacana Fiz com o cara que tá feliz? Feliz, mano Feliz, porque é um cara batalhador um cara simples, um cara humilde Né? É... Bora meter marcha, vamos meter marcha Daqui a pouquinho tô em Maceió Vou visitar meu amigo Diogo Araújo Uma das finalidades dessa... dessa ida minha até Maceió é essa É... Meu amigo Diogo Araújo Vou deixar o canal dele aqui na descrição desse vídeo Tá com o filho internado no hospital E... É um... É uma situação um pouco delicada, né? E nós estamos nos juntando aqui algumas pessoas aqui de Alagoas pra ir lá dar um apoio pra ele, né? Quando eu tava aí em Maceió com a minha mãe internada lá no hospital Não me esqueço dessa cena nunca, ué? O... 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 Carlos Maceió Seu Antônio O próprio Diogo Araújo mesmo Foi lá Em Maceió Uma galera aí, né? Me deu um apoio daqueles, ué? Pense num apoio topado Ih, rapaziada A gente... Chega na hora de retribuir, né? O cara tá precisando de um apoio também A gente tem que dar aquela moral pra ele Né não? E lembrando a vocês aí Que agora do dia 8 Dia 8 Dia 8 Desse mês agora Às 20 horas Eu acho que seja às 20 horas Participar de uma live Ui, que é isso Motorcaviçosa Eu ia levar uma canetada agora, ó Ainda bem que eu passei a 32 É... Olha aí, ó Os viajantes aí, ó A irmandade motociclista Sim Voltando ao assunto, né? No dia 8 agora desse mês Na terça-feira Semana que vem agora Nessa terça-feira agora É... Tem outro radar aqui, ó Escondido aqui, ó Filho de uma mãe Olha ele aqui, ó É... Nós Eu, Michel Motovlog Fomos convidados Pra participar de uma live Com o Mário Do canal MJ232 O link E a gente tem que pegar Um assunto diferente Assim, né? Eu, principalmente Esse meio do motociclismo É o cara aqui de moto E... E tirar um pouco Esse foco de Covid Tirar o foco não, né? Que a gente não pode Baixar a guarda Ele tá dizendo assim Olha, vamos deixar de usar máscara Isso aqui, meu Deus Né? Perdi um pouco do raciocínio Tirar o foco, né? Dessa... Tirar o foco no seguinte A gente não é Uma obra Viaduto sobre a BR-101 Extensão 62 metros Né? E... Vamos resenhar Aparece lá Aparece nessa live aí O link tá aqui Viu? Na descrição Olha BR-101 duplicado, hein? Olha pra aí Já viste o negócio desse? Chama E quer ser modelo, né? Obrigado a vocês aí Se inscreve, viu? Tá aquele moral Comenta também Pra gente Ir trocando ideia aí Viste? É, rapaziada Deu uma paradinha aqui Enchando o pilar Pra... Tirar o casaco Mas tava muito quente Apesar de tá chovendo Assim, chovendo não Deu estiada, né? E se eu não me engano Esse... Esse... Essa borracharia aqui Vocês vão até... Quem gosta de motociclismo Deve lembrar disso O Edson Paz Quando fez aquela Grande aventura Descendo pra Argentina Paraguai E tudo O Edson Paz Oito Oito Quando ele veio Do Rio Grande do Norte Ele entrou aqui Eu acho que se eu não me engano Ele parou aqui Nessa borracharia Aqui, ó Vão lá conferir, galera Aí no vídeo dele lá E... Certeza Eu vi essa imagem aqui E eu sou um cara Que eu tenho uma memória Meia... Invocada Pra as coisas, viu? E aquela borracharia ali, ó Autopestas Tenho certeza Que Edson Paz Parou aí Ele e a esposa dele Descansaram um pouco Certeza Viu? O cara deu uma paradinha Gentilmente aí, ó Tá vendo? Poderia ter passado BR-316 Já, já, Maceió Aqui o bicho pega Aqui Aqui é carro Até umas horas, meu amigo Essa BR-316 aqui É meio embaçada Vai ter uns cabos Da Polícia Federal de Olho Principalmente onde tem Essas faixinhas Duplas aí, né? Eles ficam só de butuca Pra mandar o boleto Pense, viu? E agora? Enganchada aqui a 30 por hora Atrás desse caminhão Eita, rapaziada Bora sim, bora Vem comigo Lá na frente eu volto É, rapaziada Tô aqui na 316 Agora eu vou pegar sentido Marechal Deodoro Aqui a placa aqui, ó Polo Industrial Vou entrar aqui, ó Tem um radarzão aí na frente, hein? Antes desse radar aqui Eu já dou Aqui a Marechal Deodoro É, sentido litoral Cidade de Marechal A cidade de Marechal fica aqui direto Eu vou passar Passava por Satuba Depois Marechal Indo por aqui Eu já não vou atravessar a cidade de Marechal inteira Eu vou pelo litoral Pegando ali a Praia da Avenida Depois, Hospital Geral de Alagoas E Depois que eu encontrar com a minha menina Eu entro em contato com o pessoal Com a galera, né Dos amigos que eu tenho aí Que vieram também pra dar o apoio ao Diogo E a gente se junta e E dá aquela moral pra ele Bora, vem comigo, chega É, rapaziada 108 por hora Eu vejo os caras dizendo Ah, eu botei 130 Na minha CG, homem Cuidado, vô Sua vida vale mais do que uns segundinhos Se ligue, vô É, parece que vai dar aquela chuvadinha de novo Olha a nuvem grossa aqui por cima Pense Parece que vai dar aquela chuvinha Chama, chama Poxa 105 Uh 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 Dale Motorca viçosa O vento tá aqui, ué Ué Eita Só porque a nuvem chegou aqui em cima O vento vem por força Eita Daqui a pouquinho eu gravo Vai, rapaziada Já passei esse trecho do polo, né Da A L424 Agora eu tô indo Tô chegando aqui na ponte de Valdo Suroagi Eu sou cirmado com essas bicicletas amarradas atrás de carro Assim, ó Fico imaginando que ela vai cair, vô Tem um cara com uma moto grandona aqui Já tô deixando ele passar Então, o que é uma XRE Que é É E Vamos lá, né Apreciar um pouquinho da beleza de Alagoas Aqui, ó Volte logo Marechal de Odoro É voltando aqui, né Maceió aqui, ó Aqui pra lá já é Maceió Olha aí, ó Rapaziada Tô gravando isso Olha que coisa mais linda O encontro da Lagoa com o Mar Olha lá, na frente lá E aí Que da hora, hein Olha o outro lado aqui, ó Estádio Rei Pelé Palmeiras joga hoje aqui, ó Com o CRB Olha o mar, rapaziada Olha o mar, rapaziada É É, pena que essa praia aqui É poluidíssima, vis Olha Me diga mesmo O homem lá de cima Quando constrói as coisas Sabe fazer bem feito O ser humano é quem destrói tudo, né Olha Maceió, Alagoas Cultura, gastronomia E lazer Bora, rapaziada Vem comigo Eu vou passar esse carro aqui E daqui a pouco eu volto Fica aí um pouquinho Que essa beleza aí do Do mar Vai pra aí Sinal fechou Sinal fechou Sinal fechou Sinal fechou Olha Olha o barulho das ondas aí, rapaziada Fica aí Olha que coisa mais linda Abriu É, rapaziada Vou entrar aqui, ó Quem tá na rotatória é preferência Vá Beleza Aprendi isso desde muito tempo Quem tá na rotatória é preferência Então Vamos seguindo aqui de boa, né Seguindo de boa Daqui a pouco eu vou ver seu encontro com a galera aí Turma aqui de Maceió O HD Alisson HD Motovlog O Palmeiras joga bem aqui hoje, viu Com o CRB, viu Pela Copa do Brasil Bem aqui Bem aqui pertinho Não quebra-mola Não quebra-mola Cheguei ao meu destino Hospital Geral de Alagoas Aí, ó Aí, ó O estádio aí, viu HD Nosso verdão joga hoje aqui, viu Quer dizer Não sei quando é que esse vídeo vai ser postado Mas é hoje que joga, viu Vem fazer um contorno ali Daqui a pouquinho eu paro aqui Da outra vez que eu vim eu dei um gato aqui Mas agora eu não vou dar um gato não Vou dar um cachorro Porque do jeito que vim aí Fazer esse contorno aqui é proibidíssimo Ó, logo o carro dá sal aí Pra pegar o cara Olha Estádio Rei Pelé Vou encostar aqui Vou encostar aqui Daqui a pouquinho eu volto Daqui a pouquinho eu vou dar um gato aqui Daqui a pouquinho eu vou dar um gato aqui Daqui a pouquinho eu vou dar um gato aqui Daqui a pouquinho eu vou dar um gato aqui